Então, eu me chamo Karim, da etnia Juruna, do Parque Indígena do Xingu, Mato Grosso. É o município de Marcelândia. O que você achou da tema do seminário? Olha, eu achei muito interessante, com isso aprendi mais, aprofundei mais o meu conhecimento, que fala muito das diversas culturais. Isso é uma coisa que me leva mais profundo, tanto de olhar, até mesmo ouvindo, participando, conversando. Isso me trouxe mais conhecimento que nunca tive. Isso abriu mais espaço para mim. Eu queria cada vez mais aprofundar mais o meu conhecimento nesse sentido, de estar conhecendo outra cultura diferente, ou experiência, de cada quem foi se apresentar. Então, é isso que me chamou muito a atenção. E o que mais te interessou, assim, no percorrimento desse evento? E o que você espera também sobre o evento? Eu queria que você falasse um pouco do que mais te interessou. Aí pode ficar à vontade, se puder falar de outras culturas também. Certo. Então, o que me interessou mais, eu digo mais na parte mais da cultura mesmo, experiência de cada um que veio se apresentar. Principalmente quando fala da cultura mesmo, o que cada um tem dentro da aldeia mesmo. Então, isso que eu percebi, que eu senti também, que eu comparei com a minha cultura lá, do Xingu, na minha comunidade. Então, por exemplo, o preparo de cada alimentação, isso que me chamou mais a atenção, principalmente o Caxiri. O famoso Caxiri, o pessoal estava falando mais do Caxiri, do que outra comida. Então, eu acho que o Caxiri, quando nós surgimos, com certeza, eu também veio de outro povo, no caso. Então, isso que eu fiquei pensando, imaginando, como é que aquele povo que não fala a minha língua e faz o Caxiri, mesmo o preparo que a gente faz, a mistura do Caxiri, que é refeito do Caxiri, que faz. Então, nesse sentido, que eu fico mais focado. Ah, do Caxiri. É, do Caxiri. É, só tem uma diferença, um nome que muda, de acordo com a etnia. Exatamente. E o que você, a sua expectativa desse evento, o que você espera? Então, a minha expectativa desse evento, eu sei que vou levar, tudo coisa que aprendi, vai ser aplicado também na minha comunidade, vou estar levando toda essa informação, eu sei que busquei essa informação e vou levar para a minha comunidade. E eu gostaria que você falasse um pouco da tema que você apresentou, que você gostaria de falar, o que você não falou lá, ou de repente, aí é livre para você falar sobre a tema que você apresentou. Legal. Então, o tema que foi apresentado, né, junto com a Tânia, né, e, então, falei sobre, nós falamos, né, eu e ela, nós falamos do preparo, né, do Caxiri, como é que o Caxiri é preparado, né, quem participa, né, quem são os donos e como é que é organizado, né, no dia do Caxiri. Então, isso que eu falei, né, mas tem mais coisas, assim, que eu precisava falar, né, só que, infelizmente, acabei não falando devido ao filme que eu passei, né, queria falar mais, assim, vendo o filme, né, explicando isso que ia fazer, mas não deu certo. Mas, eu tive essa oportunidade de estar falando sobre a minha cultura mesmo, né, então, eu sei que isso, né, isso, com isso aprendi também, né, mesmo eu explicando, e cada vez mais que eu explico, vem mais coisas, assim, para poder dizer, explicar, né. Então, temos vários jeitos de fazer o Caxiri, preparar o Caxiri, né, tem quatro tipos de Caxiri diferentes, né, e isso que tem mais um pouquinho fraco, mais um pouquinho, mais ou menos forte, e tem mais forte, né, e tem doce também, né, Caxiri doce. Então, e com isso, né, cada, cada, esses quatro tipos tem seu nome diferente, né, Então, o Caxiri, o principal, assim também na nossa língua, né, com fome, o Caxiri, então, tem seus nomes diferentes do outro, né. Então, isso eu não falei, né, eu queria, assim, vendo o filme, explicar esse outro Caxiri, esse outro Caxiri, né, que é... É, cada tipo de Caxiri. É, cada tipo de Caxiri. Ah, e aí, esse cada tipo de Caxiri quer dizer que, é, pode todo mundo consumir, ou tem específico, tem que, cada Caxiri tem que... consumir, é, de acordo com o específico? Não, isso é, cada um faz, cada um faz, né, por exemplo, quando uma pessoa assume a sua responsabilidade de fazer, então, que essa pessoa aqui tem que fazer, né, mas tem dia que, dois, três pessoas aqui, assume, né, e fala, ah, nós vamos fazer esse Caxiri, então, as duas mulheres que eu tenho que fazer. Então, assim, é, mas, quando é uma coisa, assim, aberta, que é da comunidade, então, todo mundo participa, todas as mulheres participam e faz, né, só que um só, não é, ah, de uma vez, esses quatro tipos, não só, é, faz um hoje, por exemplo, né, e amanhã, se quiser fazer de, 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 de Perereba, então, faz de Perereba, amanhã, então, não é de uma vez, né, é, uma vez, cada Caxiri. Exatamente, aham, uma coisa que nós expliquei também, a, que o Caxiri, tem o Caxiri que, é, como é que se fala, Caxiri, O pajé quando sonha, quando é uma oferenda para o Espírito, então que prepara. Nesse cachiri não pode fazer uma brincadeira, não pode brincar com as mulheres, não pode fazer outras coisas que não podia. Então não pode fazer, é proibido nesse dia. Então o sumeste faz uma oferenda, tem comida, tem peixe assado, beiju, vários tipos de comida. Então, agora aquele que nós apresentamos, aqui é lá aberto para todo mundo participar, as crianças, as mulheres, para todo mundo brincar. Então tem certos tipos de cachiri que é preparado, que é específico só para aquele que vai consumir. Aí não é pro público, digamos assim. Aí é só para aquele comunidade e tem regras para seguir. Tem as regras específicas. Enquanto o processo de produzir, na verdade, esse cachiri é legal. Exato. Eu queria, na verdade, que você falasse um pouco da... Digamos assim, deixasse um conselho ou uma mensagem para a sua comunidade, na sua língua, relação àquilo que você falou, de repente, que você apresentou aqui, sobre cachiri, por exemplo, de repente, se você quiser falar sobre isso. Mas aí é livre, se você quiser falar, e na sua língua, tá? Aí você pode falar, mensagem, da forma que você quiser falar, tá? Agora é na sua língua, tá? Deixar uma mensagem. Um, 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 um. Um, 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 um Obrigado.